Hoje a dica nessa leva, a leva pra passear Hoje a dica nessa leva, a leva pra passear Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar Tô levando para aqui, para na mar Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar, todo para Tô levando para aqui, para na mar... Tão levando para lá e todo para aqui, para na mar, todo para perhapsar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.